Chegamos em Rio Preto, em São Carlos. E aí? Beleza, cara? Beleza, mano. Sou o João. Prazer jovem. Opa, prazer. Olá, tudo bom? Isso aqui é o japonês? Sim. E aí? 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 O som do fone tá entrando aqui já. Coisa linda. A gente explica que eles se alimentam via USB. Vocês não se alimentam via USB? Ou Faroari? Aqui tem o seu alimento. Você já ouviu falar da banda Sabonetes? E da ocupação do restaurante universitário da Universidade Federal de São Carlos. No dia 28 de junho de 2011, a banda gravará seu próximo clipe no restaurante universitário da UFSCar. Música 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 Música